Música 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 O que é isso? Eu acho que isso não é rosa, né? Eu acho que isso não é rosa, né? Eu acho que isso não é rosa, né? Não é rosa, não é rosa, né? Não pode virar muito bem, não é rosa, né? Você viu essa rosa? Tudo bem? Eu acho que não existe agora para mimar o trabalho, depois de cima não é rosa. Você pode ver ele, ele tem trato... O que é isso? Eu vou te dar um negócio Ah, tudo isso Vou ver aqui o que eu estou indo ao outro Você vai te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Vou te dar um pouco E aí E aí E aí E aí E aí Ah... Eu não sei. Eu não sei. Simão... Não sei. O que é que é que é que é? Vou acelerar a minha bolsinha, vou acelerar a sua mão. Vamos lá. Vamos lá Vamos ver, vamos ver Babam Aifa Babam Gostou? 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 Rua 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 Asta teme minha Rua Cheaparú Cheaparú Litos é a gente do que tem que ver Ele está aqui A gente sabe A gente não conhece mas eu não entendo Então eu pego Mas na verdade Eu vou pegar Um pouco Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ficar ali? O que é isso? O que é isso? O 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